Fala galera, você está no Gameplay RJ nessa madrugada aqui de... Que dia é hoje? Terça? Tomou? Acabei de acordar e eu veio com essa alcoolóis, chega e me manda mensagem falando E aí, vai ter carro novo no GTA? O que você está falando, cara? Ele me manda o link, né? Do anúncio da Rockstar, do novo DLC do GTA Como prometido e como confirmado na semana passada A Rockstar vai lançar um novo DLC, que é a segunda parte do Il Gotenganzo, DLC do Dinheiro Sujo E nós temos alguma coisa interessante para fazer, para mostrar Nesse post eles não falam tudo o que eles vão lançar Mas o update vai ser lançado na próxima quarta-feira, dia 8 E será que eles mudaram agora oficialmente o dia de lançar a DLC? Que sempre tem sido terça-feira e agora os últimos dois, quarta-feira? Não sei, mas vamos ver Vão ser lançadas algumas coisas novas Vai ter alguma coisinha para o dia da independência Mas vamos mostrar as coisas novas Taca aí Galera Primeiro veículo mostrado por eles, esse carro aí, monstrão Parece que é um off-road É mistura, parece que é mistura de um off-road com um carro esportivo, né? Que é o nome do Coil Brawler, tá certo? Que é um... Ele lida com qualquer terreno Então parece um carro de rally, né? Mas está bem interessante, deve ser bem maneiro personalizar ele Temos ali um novo barco, né? O Lampadate Toro Vamos ver esse barco também, qual é a dele Já fala ali também, novas roupas e acessórios Né? Disponíveis e tal A gente vê só uma mulher com algumas coisas Mas não dá para ver nenhum detalhe, nenhuma coisa muito específica Um novo esportivo clássico, né? O Inventor Coquette Blackfin, tá? Que eu não sei porque é outro mais coquete, né? Mas está maneiro, está maneiro Estilo clássico e tal É legal para quem gosta desse tipo de coisa Uma nova arma, né? Uma pistola Maxman Pistol Mas parece que deve ser aquelas pistolas de um tiro só Que ela parece meio estilo antigo Deve dar um porradão Deve ser tipo instant kill Mas deve ser lenta Essas coisas e tal Mas está bonito, está bonito E aí, né? Está aqui o... A parada que eu tinha cantado, né? Que eu falei, cara E será que no próximo DLC eles vão lançar Um carro novo? É, desculpa Um carro super novo E está aqui, ó Blazing Fast Progen T20 Progen T20 Um carro novo Será que ele é super? Vamos fazer os testes E compará-los com os outros carros antigos Soco inglês Mostrado, anunciado aí Está lá o Knuckle Duster Na Amunation Vai ser maneiro Fazer a porradaria de soco inglês Vai ser interessante Tem ali, ó O carro aqui, ó O Vep de Chino Novo carro quadradinho e tal Engraçado que parece que lá dentro Você pode ver tipo no vidro de trás Tem tipo umas coisas escritas Será que vai dar para personalizar com essas paradas? Não sei Mais carro novo E uma moto nova Fazia tempo que não vem uma moto Será que ela é boa? Será que ela é rápida? Faremos os testes também Que é o Dinka Ah, Dinka Vindicator Que é Uma nova moto E a gente vai testar Deixa eu contar aqui para vocês É um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis veículos novos Logo de cara Não quer dizer que não terá mais Porque a própria Rockstar Falou que isso aqui é só um taste É só um gostinho Né? Do que vai vir nesse novo DLC Então vamos esperar que venham mais coisas nessa Não só tipo assim De veículo Arma Roupa Legal Mas pô Novo modo de jogo Voltar o criador Para os caras poderem fazer o glitch E empilhar as paradas E fazer as corridas maneiras Que a gente não está vendo faz tempo É Novos tipos de missão Novas possibilidades para os criadores É isso que a gente Cara Eu nem penso que a Rockstar Crie mais novo modo não Mas permita os criadores A criar Modos novos Sabe? Como os modos adversários Que são tão legais Mas eles não liberam para os criadores Então fica muito limitado Ótimo Mais um DLC Rapidamente Tomara que a Rockstar volte Com um tipo fixo todo mês DLC e tal Vamos torcer Dinheiro sujo Parte 2 Semana que vem A gente vai ficar ligado Vocês podem ter certeza Que na própria quarta-feira Quando o DLC sair Eu vou trazer Tudo De novo Sobre esse DLC Para vocês Tá bom? Galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever São 7 vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Diz no vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu